Olá pessoal, hoje vou mostrar pra vocês o pendente de borboleta da casa Luster, que é um pendente de LED muito lindo, ela é dourada, um dourado cromado, e as asas dela é um acrílico bem grosso que até parece vidro. Ela vem com esse detalhe em bolinhas douradas que ficam presas ao longo do fio para dar mais um charme pro pendente. O pendente tem 2 metros de cabos ajustáveis e pra ajustar é super fácil, é só colocar pra dentro da canopla pra diminuir e pra aumentar você aperta o botãozinho e puxa. Isso é legal porque dá pra você regular da altura que você quiser. Então vou mostrar agora um pouco da canopla, que é a que fica fixa no teto, ele vem com esse componente que é pra você parafusar e os fios de energia. Lembrando sempre de desligar a rede elétrica antes de fazer a instalação e de preferência fazer com o profissional da área. E esse é o pendente já instalado, olha só como ele fica incrível. E a cor da lâmpada é de 3000 kelvins, que é uma luz branco quente mais puxada pro amarelo pra dar mais conforto e sofisticação pro ambiente. As bolinhas também são ajustáveis, é só você apertar o pininho e você consegue subir e descer e colocar aonde você achar que fica melhor, é só ajeitar e pronto, olha que lindo. E dá pra você colocar em vários lugares, como lavabos, no quarto ao lado da cama, no quarto de criança, fica incrível, na sala, sala de jantar, no closet, enfim. Onde você colocar eu tenho certeza que ele vai dar todo charme. E se você gostou é só clicar no link abaixo pra garantir já o seu. E não se esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais pra ficar por dentro de todos os nossos produtos e novidades e promoções. E aí